...apoiar a luta nas ocupações, que nós entendemos que a Bíblia garante o direito de amor a Deus. O profeta Isaías disse uma frase que ecoa sempre para nós, que está no capítulo 5, versículo 8, que diz, Ou seja, Deus quer que todos tenham acesso ao moradio, que todos tenham acesso à dignidade. E nós reconhecemos que a luta de todos os que estão nas ocupações é uma luta legítima. Não apenas uma luta legítima, como ela é apoiada pelo próprio Deus. Como uma ação de busca pela dignidade humana. Então não é apenas a necessidade imediata de cada um que está em jogo, mas a própria noção de dignidade do ser humano. Todo ser humano tem o direito à moradia. Tem o direito a um espaço de convivência e de crescimento pessoal e familiar. Então por isso a Frente decidiu estar em apoio, em aliança com vocês. Como a Antônia disse, a luta é do pessoal que está na ocupação. O nosso papel não é nem substituí-los e muito menos dar o tom da luta para vocês. Pelo contrário, nós esperamos que vocês digam para nós como nós podemos apoiá-los na sua luta. Então a luta é de vocês, que vocês vão tomar as iniciativas que entenderem, vão decidir o que acham que é mais adequado e nós estaremos aqui no apoio. Então o que vocês precisarem de nós, nós vamos juntar esforços, vamos fazer o possível para ser um grupo que apoie aqueles que estão lutando pela sua moradia, que estão lutando por aquilo que eles é de direito. A gente não quer nem substituir e nem assumir o protagonismo da luta. A luta é de vocês. Nosso papel é apoiá-los. Nosso papel é apoiá-los com intercessão e também com recursos, recursos humanos e tudo que nós pudermos levantar, organizar, reunir para pôr a disposição de vocês.